Música Bem-vindos ao Inferno da Luz A fortaleza dos melhores do mundo Adeptos e jogadores Encaram cada batalha como a mais importante das nossas vidas Hoje não é exceção A Europa do futebol fala português e veste o vermelho e branco Desde o céu e para sempre Somos Benfica Temos que levar um beijo, um escudo e uma águia Simples de um campeão com o custo dos gols mais altos Vamos mostrar ao mundo que o nosso ADN é o que vem ser E temos a força de um leis nas gargantas de 60 mil a gritar Pai Fica Aqui não somos 11 De quem sou eu? Todo bem fica E isto o tempo agradece Tenho antes, se dedica E a qualquer engrandece Com o custo dos gols mais altos E a qualquer engrandece Com o custo dos gols mais altos O custo dos gols mais altos E a qualquer engrandece . 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 A CIDADE NO BRASIL